E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo Hoje eu tô aqui pra fazer uma pergunta pra vocês sobre como vai ser o vídeo Eu quero saber se vocês preferem vídeos longos, só que sem o áudio do jogo Ou vocês preferem vídeos curtos com o áudio do jogo Porque eu pensei num esquema que eu posso gravar por mais tempo Porque assim, por algum motivo que eu não sei qual Depois de mais ou menos uns 8 minutos gravando, a minha voz começa a bugar Então eu tinha pensado em gravar o meu áudio separado no celular Então vai ter vídeos longos, mas não vai ter o áudio do jogo Porque eu vou ter que tirar ele, senão vai ter duas vozes minhas Vozes da câmera e do celular Então eu queria saber a opinião de vocês Se vocês preferem que o vídeo seja longo Ou se preferem que ele seja curto Porque se for longo, não vai ter o áudio do jogo E eu fiz um kill muito lindo Então, resumindo o vídeo Vai ser vídeo longo Só que sem o áudio do jogo Ou vai ser vídeo curto com o áudio do jogo Aí eu queria saber a opinião de vocês Qual que vocês mais preferem Então... Era só isso mesmo que eu tinha pra falar E falou Fiquem aí com a gameplay Errou! Errou! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí